Bora minha galera boa do canal trazendo aqui mais um vídeo Vou estar aqui comentando sobre a corrida do Boi Salgadinho Corrida 49 se aproximando E já foram definidos os 5 vaqueiros que vão arrochar o avião do sertão Comenta aí minha galera boa Será que os vaqueiros de aqui da Bancê Jipe Vão colocar o avião do sertão na corda O Boi Salgadinho vai embora mais uma vez Lembrando minha galera boa que os 5 vaqueiros são Isaías, Cassiano, Dinho dos Arreios, Carlos do Forte e Rosca Vaqueiro Rosca aí 5 vaqueiros aí vão arrochar o avião do sertão Será que dessa vez o Boi Salgadinho vai para a corda Ou será que o Boi Salgadinho vai embora mais uma vez Boi Salgadinho que se destaca com 48 corridas invictas Boi aí Boi Salgadinho que atualmente é o Boi melhor do Brasil Boi Salgadinho aí Vem fazendo muita história No nosso Brasil e no mundo inteiro Não esqueça de se inscrever no canal Ative o sino para receber todas as notificações Deixe o seu like para fortalecer o canal Carreira 49 já está se aproximando O avião do sertão Sei que ele vai decolando Cantando hoje estou ligeiro Eu quero ver se vai dar boi Cavalo e vaqueiro Oi